Bom dia, Luiz. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Com o bavá, William. Com o bavá. Posso ficar com máscara ou tiro? Pelo celular não vou te passar coronavírus, né? Tomara, né? Não, não, não. E aí? E aí, Luiz? Quanto tempo, cara? Tudo bem? Tudo bem. E contigo, como é que tá? Ah, tudo bem. Graças a Deus. Agora é melhor, né? Porque as coisas estão voltando ao normal aqui, né? Aí a gente tá melhor agora. A gente tá treinando agora. Já começou, já tem uma semana, né? E tá voltando as coisas ao normal. O país saiu do estado de emergência agora, né? Tem alguns lugares ainda que tá algumas coisas proibidas, que nem Tóquio, que ainda é em quarentena, né? Mas, assim, já voltando ao normal, né? Tóquio também já tá voltando ao normal e o país todo já tá voltando agora, né? Aos poucos, né? É mais a capital mesmo. É, Osaka também, né? As cidades grandes, assim, elas estão com um pouquinho de dificuldade, né? Nagoya, Osaka, Kyoto, que são cidades que tem muitos estrangeiros, né? Onde veio muita gente de fora. Então, ali que teve um pouquinho mais de problemas. Mas, assim, já deu uma boa controlada, já tá bem controlado aqui. Pra ter uma ideia, casos totais no país aí tem 5 mil casos, né? Casos, né? E mortes aí não chega a 300 mortes no país inteiro, né? Então, pra gente ver como o país já se mobiliza, né? De uma forma que não ocorra o problema, né? Que eles conseguem controlar o problema, né? Então, bem diferente ali do Brasil, que tá uma situação bem preocupante, né? Cada dia que passa, preocupa mais ainda a gente, né? É, né? Aqui tem muita gente. Aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, tá... Não digo que tá bem, né? Pra nós, perto do Brasil, tá bom. Porque dificilmente tem até casos ali, a própria unha de vento ali, o pessoal, não sei agora se voltou, mas tinha até fechado as barracas, que eles chamam ali de Covid, né? Porque não estavam tendo mais casos. Nossa, graças a Deus, né? Porto Alegre tá mais controlado. Tá bom, né? Por enquanto, pra gente tá controlado, né? Mas o pessoal aqui, William, tô vendo que se cuida. Nas ruas eu vejo o pessoal com máscara, tudo. É, o pessoal aí no Sul tá mais consciente, né? A maioria do pessoal aí tá mais consciente do que em outros locais aí, né? A gente se preocupa porque tem locais aí, que nem São Paulo, que as pessoas não conseguem parar, né? Vão, pega um trem todo dia, tem que trabalhar. Tem outras situações aí que a gente tá vendo que tá tendo festa lá em vários lugares, né? Os caras não tão preocupados com isso, né? Tão achando que é uma gripe, uma brincadeira, né? O presidente também não dá importância pra isso, então o país é o reflexo, né? Pra gente ter uma ideia, né? Aqui no Japão, aqui, nas notícias aqui, falam horrores do presidente do Brasil aí, né? Que ele é um péssimo exemplo pro mundo, pelo que ele tá fazendo, né? Então ele virou notícia até aqui, né? Pra gente ter uma ideia, né, Luiz? Então é preocupante, cara. A gente tem os familiares e os amigos aí, que cada vez se preocupam mais e mais, né? Mas fora isso, tudo bem aí, Luiz? Tudo bem, né? Aqui, trabalhando dentro do possível, o trabalho, na verdade, não parou, né? Sim, 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 sim. O que parou um pouco foi o fluxo de demandas para um pouco, né? Porque os clubes hoje, como não tem atividade, fica um pouco mais complicado deles contratarem. Não que seja impossível, porque o mercado, querendo ou não, ele anda um pouco, mas foi uma boa fase aí de... São, o que, uns dois meses e pouco, só de planejamento, né? Planejamento, instituir novos processos na empresa, prospecções. Foi muito pra isso aí, até pra organização, né? Sim, sim. E efetivo, nós estamos preparados, né? Sim. Luiz, então eu vou te apresentar para o pessoal aí que está entrando aí, já está entrando na nossa live aí. Para o pessoal, assim, que não te conhece, mais ou menos, saber sobre você e seu trabalho, né? Então, bom dia a todos aí no Brasil, né? Agora aí é 10h37 aí no Brasil, né? Aqui é 22h37. O pessoal está entrando, já está entrando na live, já vi algum pessoal aí. O Everton Vanoni, treinador de São José, que entrou aí. O Chiquinho Lima também que participou, está entrando aí. Um abraço a todos que estão participando aí no nosso canal. Hoje nós vamos ter um assunto muito interessante, muito importante dentro do futebol, que é a gestão de carreiras profissionais, né? Tanto de atletas quanto de comissões técnicas, né? Dentro do futebol, que é uma coisa muito importante e que, às vezes, a gente não tem o conhecimento de como funciona isso nos bastidores, né? A gente vê o jogador lá jogando, mas a gente não tem ideia de que por trás dele está lá jogando e tem uma pessoa que cuida da vida dele, até mesmo da vida pessoal, de certa forma, né, Luiz? Também tem que cuidar da vida pessoal, da vida no futebol, da sua carreira em si, né? Então, na verdade, toma conta de toda a questão que vive o atleta, né? Em todos os sentidos. E a comissão técnica da mesma forma, né? Os profissionais de comissão técnica também, que também são papel importante nessas questões também da ajuda no atleta, da formação do atleta. Mas sempre tem um agente que está por trás, cuidando da carreira desse atleta, né? Um abraço para o Ciro também, que entrou aí, né? O Ciro é um grande profissional aí, estava atualmente agora no Cruzeiro, junto com o professor Adilson Batista, e também logo vai participar da nossa live aí também, nas próximas semanas aí. O Luiz, então, a gente, eu conheço ele já de alguns anos aí, né? Já que ele já sabia que ele trabalhava nessa área de gestão, né? Mas a gente começou a ter um contato assim em 2017, né? Que foi na metade de 2017. A gente teve mais uma aproximação e um contato, né? E aí, desde 2017, a gente sempre conversa, troca ideias. De certa forma, me ajudou muitas vezes em questão de decisões, né? De muitas questões de dia a dia, né? Até mesmo eu estando no exterior, me ajudou muito em aspectos de como lidar com isso, porque as pessoas pensam, ah, é fácil, até o atleta também jogar lá na Rússia, ou estar trabalhando lá na Ucrânia, ou no Japão, ou no mundo árabe, e não é fácil, nenhum lugar é fácil. Todos os lugares têm suas peculiaridades, têm a sua cultura, que não é igual a do nosso país, e por trás disso, há o atleta que está chegando, tem que conhecer o ambiente, se adaptar o mais rápido possível, para poder conseguir dar o giro, né? E poder fazer o seu trabalho tranquilo com a sua família, viver uma nova vida em um novo lugar, e para isso existem as gestões de carreiras, né? Então, o Luiz já trabalha há muito tempo nessa área de gestão. Luiz, tu iniciou no Grêmio, na verdade, né? O teu pai trabalha no Grêmio, né? Nas questões administrativas do Grêmio, já até hoje, já tem anos que o teu pai trabalha no Grêmio, né? Exato. Em questões administrativas, né? E o Luiz iniciou a sua carreira no Grêmio mesmo, tu iniciou, né, Luiz? Nas questões administrativas também, né? Pode contar um pouquinho para nós, Luiz, da tua carreira aí do início, como é que foi, até para o pessoal entender. Então, o rei, o gozaimar, para todo mundo aqui no Brasil. O rei, o gozaimar. Aí, no Brasil, é, o rei, o gozaimar. Aqui no Brasil, com o bavá para o William, novamente. Isso, aqui com o bavá. Eu comecei, joguei um tempo na base do Grêmio, alguns anos, onde eu parei para estudar, surgiu a possibilidade de fazer um estágio no Grêmio. E na parte administrativa, porque na época, para tu ver, como a gente está ficando velho, na época, recém estava entrando a era da informática. E aí, estava mais complicado, assim, de, como é que vou dizer? Mas, com algumas coisas ficavam complicadas, para o pessoal que trabalhava não conseguir conduzir muito. E eu comecei a ajudar. Aí, sim, surgiu essa possibilidade do estágio. Eu comecei fazendo a parte administrativa toda, organização ali, todo do setor, ajudando. E, aos poucos, eu fui entrando em outras áreas para conhecer. Estava fazendo o estágio, vamos aprender. E eu vi uma lacuna. Vi uma lacuna interessante para trabalhar, que era essa parte do futebol. Então, eu fui, aos poucos, estudando algumas empresas, como funcionavam, como era a gestão, o que era o agenciamento. E aí, a partir dali, eu montei uma empresa e comecei a trabalhar. E hoje venho sempre evoluindo em alguns aspectos do trabalho. A gente tem que acompanhar a velocidade hoje do mercado. Mas, desde lá, sigo no futebol, trabalhando só com futebol. e a minha vida foi e sempre vai ser só futebol. Pois é. Até o Melo, o Diegão aqui, ele mandou aqui uma mensagem aqui. O Luiz jogava muito. Grande pessoa. E seu pai? Um abraço. Já entraram mentindo de manhã cedo. Para quem não sabe, o Luiz aí, então, ele tem uma empresa, né? que é uma agência, né? Que é a Signal Sports. E atende muitos atletas, né? Dentre vários atletas conhecidos aí, por exemplo, como o Sandro. Jogo no Internacional. Seleção Brasileira. Tottenham. Hoje o Sandro está na Itália, né, Luiz? Ele está na Itália, né? O Sandro hoje está no Goiás. O Sandro é um cliente nosso. Isso, ele veio para o Goiás agora. Ah, ele veio agora para o Goiás, então. Exatamente. Ele é um cliente antigo, bem antigo da gente. Ele veio desde 2008 ou 2009, não lembro de cabeça. E hoje a gente faz a gestão pessoal dele. Então, a gente cuida das empresas, cuida dos imóveis que ele tem. Então, a gente dá toda essa assessoria administrativa para ele, né? Até para ele jogar tranquilo e a gente faz uma outra parte. Entendi. Então, ele está agora no Goiás. Ele voltou para o Brasil, então. E está no Goiás. Exatamente. Então, bom, além do Sandro aí, o Luiz tem outros atletas. Também trabalhasse, né, Luiz? Se não me engano, com o Anderson, né? No início, né? Exato. Na verdade, foi o meu primeiro jogador. Ah, foi o teu primeiro atleta? Foi o Anderson. Tinha 15 anos, só no mínimo 14 ou 15 anos. Depois estourou, né? Desde pequeno com ele, né? E daí, dentre outros atletas que o Luiz tem, e recentemente a gente viu aí a ascensão também de um membro, na verdade, de comissão técnica, né? Não um atleta. Que o Luiz também cuida da carreira, que é o Thiago Nunes, né? Que hoje está no Corinthians, que é um profissional aí que muitas pessoas pensam, né, Luiz? Ah, mas ele é novo. Como é que ele está no Corinthians? Como é que ele está no Atlético Paranense? Ele é um cara novo. Ele é novo de idade, mas ele já é muito experiente no futebol. Ele rodou muito no Rio Grande do Sul, para quem não conhece ele. Ele rodou aí, se não... Olha, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele está uns 20 anos rodando aí, rodou nesse futebol no Rio Grande do Sul, no interior, né, Paraná. Ele rodou em segunda divisão do Gaúcha, né? Até, né, ele ir para um Veranópolis, na primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Do Veranópolis, aí ele ainda teve mais uma participação no São Paulo de Rio Grande, né? Jogando a Série D, a Série D, né? E dali, ele... Não, um ano antes ele esteve no São Paulo, aí depois Veranópolis, né? E aí sim que ele foi para o Atlético Paranaense, foi isso, né? Isso, aí ele... Isso, aí entrou na base do Atlético Paranaense, né? Ele fez um estágio lá, entrou na base, trabalhasse na base, e aconteceu a situação, porque o futebol é uma coisa muito dinâmica, né? Aconteceu a situação de troca de comissão, ele estava no Atlético Paranaense, já fazendo um excelente trabalho, que ele já tinha sido campeão estadual com a equipe B do Atlético Paranaense, e nisso ele já teve a oportunidade de subir, né? Na época era o Fernando Diniz que saiu do clube, ele já assumiu a equipe, e aí já mudou toda a questão do patamar, que estava o clube naquele momento, estava um momento difícil, brigando para não cair no campeonato, e ele entrou no clube, já no profissional, e aí já mudou as coisas, tudo aquilo que a gente já viu acontecer, né? E que, na verdade, as pessoas aqui sabiam que ele tinha um ótimo trabalho já, mas é como eu falei até numa live aqui esses dias, nós estávamos conversando com o Chiquinho Lima, participou aqui, quantos Thiago Nunes não tem aí no Brasil? Quantos? Que ninguém sabe, só que ninguém dá oportunidade. Então, na verdade, ele é um dos 300 que tem aí, que ninguém conhece, que estão trabalhando em times sem estrutura, pequenos, do interior, e que precisam só de uma oportunidade, como ele conseguiu. Então, devem ter muitos, né? Porque tem muitos treinadores bons aí, eu conheço diversos, ou até um participou aqui também, o Chiquinho, o Marcelo Caranhato, que eu tenho certeza, o próprio Ciro, que está aí também, é um grande profissional, trabalhou em clubes menores aí, e conseguiu excelentes resultados, agora está numa comissão técnica, trabalhando em grandes equipes aí, né? Então, tem diversos, né? Thiago Nunes aí, e a gente sabe que isso também é trabalho teu, que tu não aparece, né? As pessoas não sabem, daqui a pouco quem é o Luiz, né? Mas é o Luiz que está por trás de tudo isso, né? E quando acontece de vir um resultado, de ganhar um título, ninguém sabe que o trabalho que o Luiz, que a agência teve, né? Todo por trás disso, em quantos anos foi de trabalho suado para conseguir chegar nesse patamar, né? Que está num Corinthians agora, com uma ótima estrutura, que todo é o sonho de qualquer pessoa que trabalha no futebol, né, Luiz? Então, assim, Luiz, eu queria que tu contasse para a gente como é que tu iniciou a carreira, depois do Grêmio ali, como é que foi, como é que tu ganhou, despertou esse desejo de trabalhar nessa área, essa questão de gerir carreiras, como funciona isso. É um trabalho, na verdade, é um trabalho de, como tu esculpir um mametista, né? É um trabalho muito fino, e que requer muito tempo, muita paciência para você conquistar os objetivos. Então, Luiz, explica para a gente como é que funciona isso, como é que isso começa, como é que é a tua empresa. Fala um pouquinho para a nossa questão de gestão de carreiras. É a gestão que tu falaste bastante, né? Às vezes a gente, não é que a gente confunda, na verdade, mas a gestão de carreira, a gente aqui entende na empresa, que é um serviço mais amplo. Então, o que acontece? Nós temos menos clientes que gestionamos a carreira, porque ela toma muito tempo, digamos assim, né? A gente tem que reservar um tempo muito grande, porque como a gente lida com pessoas, a gente sabe que as coisas não são rápidas. Então, quando a gente fala em gestão de carreira, eu sempre fui um cara que trabalhei com calma, sempre planejando desde o início, olhando o meio, tentando olhar o fim, mas o fim é o que não termina, né? Ele termina, mas ele já recomeça. Não sei se tu consegue entender essa... É um infinito. É como se fosse isso. Na verdade, a carreira inteira ela não vai iniciar, é no meio, início e fim da carreira. Ela vai ter vários fins, na verdade, se não... Então, isso aí é uma coisa, William, que é complicado de se entender. Até os pratos que... Às vezes não entendem, que ficam vendo, pô, mas o cara está tranquilo, eu estou passando trabalho aqui, está passando trabalho ali, o cara fala, calma, vamos por aqui, vamos por ali. Para o cara é muito fácil, porque ele não está na linha de frente, quem está na linha de frente, na chuva, brigando dentro do clube, que tu sabes que é difícil gestionar as pessoas de dentro do clube, dependente do nível do clube. E esse tipo de... A gente precisa ter dentro dessa gestão da carreira, a gente tem que ter essa gestão de pessoas, tanto com o cliente, quanto a gestão fora. A gente fala muito sobre agenciamento também, o agenciamento, a gente entende que ela está, ela está dentro da gestão de carreiras, ela é uma das partes. Quando a gente vai gestionar a carreira total, que aí, lógico, a gente, quando tem um cliente que tem, que precisa de mais praços, que é mais amplo, então a gente tem outros serviços, que aí é a parte de investimentos, a parte de imagem, que seja tanto assessoria de imprensa, que é tanto no nível menor, até o bem maior. Quando o cara está um pouquinho maior, a gente consegue trabalhar até a parte da imagem dele, na parte de comunicação, que a gente consegue ver campanhas publicitárias, as coisas que a gente trabalha sempre em parcerias. A gente tem muitos parceiros que já vêm com a gente há um bom tempo. E hoje, William, a gente trabalha muito junto com a parte jurídica, que hoje, para nós, é muito importante. Isso é uma coisa que, ao longo do tempo, a gente foi identificando, que a gente tem que começar certo. Começou certo, a gente consegue terminar certo. Então, dentro dessa, que eu te falei do agenciamento, como nós vimos, digamos, a dificuldade de atender muitas pessoas na parte de gestão de carreiras, o que nós fizemos? Nós criamos uma parte dentro da empresa, então, nós fizemos um braço de gestão de carreira e outro braço de agenciamento. Então, o agenciamento é como se fosse um agenciamento puro. A gente pode trabalhar apenas com um atleta ou apenas com uma comissão técnica, a gente não vai gestionar toda a carreira, tipo, não vai... Aliás, querendo ou não, ela é uma gestão de carreira porque a gente planeja onde chegar, mas ela não tem aqueles outros vários braços. O pós-venda, ele não é... Ele não é tão maçante. É mais a negociação, buscar as coisas, mas a gente tem um... A gente tem um dia a dia, né? Com o cliente. E, a partir disso, nós fizemos um time maior. Então, nós temos um time de agentes que também trabalha nessa questão de prospecção do pós-venda, de cumprir das carteiras, que consegue ficar fazendo o cruzamento das informações dos clientes com as demandas que a gente tem. Então, nós criamos isso. A partir daí, cada agente do time, ele defende, assim, esse... Ele está crescendo, ele precisa dessa questão da gestão de carreira. Aí, a gente passa a gestionar uma parte maior da carreira mesmo do cliente. Tu me perguntaste sobre como eu comecei. O começar, eu lá no início, lá no início, lá bem novinho, sei lá quantas vezes eu tinha, 20, 21, 22 anos, eu fiz uma pirâmide onde eu colocava lá manager técnico, né? Que seria... Botava a comissão técnica, que era o técnico, e botava jogadores. O que que me perguntavam o que era manager? Pra mim, manager lá, 15 anos atrás, pra mim, era o diretor esportivo, que recém eu estava vendo, assim, eu recém estava vindo o Rodrigo Caetano, porque parou de jogar na RS, entrou... E eu já via fora uma... Não me lembro se era essa a nomenclatura, mas eu utilizava o manager, não sei nem se era essa. e então a minha ideia lá atrás era o quê? Era ser agente de manager, isso 15 anos atrás, mais ou menos, 14, 15, sei lá quantos, e trabalhar com comissão técnica e trabalhar com jogadores, tipo, trabalhar em escalas, né? E, lógico, como olhavam pra mim e falavam, olha, manager nem existe, como é que eu iria ser agente no manager se isso aqui nem existe aqui? É de comissão técnica, eu não tinha como trabalhar porque eu não tinha mercado, suficiente pra trabalhar. O que que eu fiz? Eu vou começar com os jogadores porque através dos jogadores eu consigo abrir o meu mercado e vou tendo contatos. A gente vai trabalhando em escalas, né? Então, eu trabalhei um bom tempo com jogadores, né? Depois de um tempo eu comecei a fazer uma transição pra acompanhar alguns treinadores, até acompanhei uma boa parte, assim, um dos caras, assim, que pra mim era uma pessoa sensacional, conhecia de futebol, que é um, que até faleceu, um amigo nosso, que é o Irani Teixeira. Ah, o Irani, sim. O cara, era um cara sanguíneo, ele era, trabalhando, ele era sanguíneo, fora, ele era do bem. O Irani, foi dali do Irani que eu conheci o Thiago Nunes, que, assim como vários outros, vários outros, hoje, amigos meus no mercado. Então, eu acompanho muito o trabalho dele, acompanho o trabalho do Beto, bastante, lá no Beto Almeida, no início, assim como outros treinadores. A partir dali, eu comecei a, eu comecei a trabalhar mais com treinadores. Então, o que nós fizemos, hoje, nós temos, não digo, não digo o carro, o chefe, carro-chefe, mas nós trabalhamos muito específico à comissão técnica. E também trabalhamos jogadores, tanto na gestão de carreira, quanto na parte de agenciamento. Então, hoje, a gente conseguiu inverter um pouco dessa pirâmide que eu tinha lá, que eu não conseguia, lá no início. E hoje a gente vem bastante focado, trabalhando com treinadores. A gente vê, William, até por questão de tempo. A gente sabe que um treinador, ele tem muito mais, digo, mais por gestão. O treinador ou comissão técnica, a gente não trabalha só com treinador. A gente trabalha com comissão técnica. Por exemplo, Michel Ruff, hoje é cliente direto da gente aqui. O próprio Ciro, que hoje, ele está como auxiliar técnico do Adilson Batista, mas ele sempre foi um treinador. Sempre foi um treinador. É um cara que realmente tem, como tu falaste, tem um grande futuro, tem um grande perfil, é novo. Sim. Sabe? Então, a gente vê assim, questão de gestão, a comissão técnica tem um período mais longo. Um período mais longo de carreira. e é um pouco mais fácil da gente sentar, ou menos difícil, da gente sentar com um integrante de uma comissão técnica e falar assim, agora nós temos um planejamento, nós vamos começar por aqui, aguardar aqui, vamos trabalhar aqui para tentar chegar ali. Se não deu, a gente tem uma linha, mas a gente pode, através do organograma que a gente faz interno aqui, a gente consegue trabalhar. Se der algum problema, a gente vai ajustando, mas a gente tem uma linha. o jogador tem um período, querendo ou não, mais curto para trabalhar e o jogador ainda, não digo só pela cultura, mas até pelo tipo de trabalho, ele é mais difícil da gente pegar e fazer um planejamento muito, como é que eu vou dizer, muito detalhado. Porque o atleta hoje, ele é muito imediatista. Sim. Ele quer o negócio na hora e está certo, ele precisa, ele precisa correr muito agora porque a carreira dele termina. depois ele não vai poder mais, não vai mais poder trabalhar porque precisa do corpo. A comissão técnica, sim, ela não precisa do corpo, digamos assim. É bom, a comissão técnica está sempre magra, né? A gente vê um monte de treinadores que os caras estão gordos. Então, é importante, eu estou falando disso, mas eu acho que é uma coisa, eu acho que por isso que a gente vem hoje trabalhando, a gente tem, nós identificamos isso, que a comissão técnica, a gente consegue gestionar um período mais longo para trabalhar, né? Sim. E os jogadores, a gente precisa correr mais, não é que nós temos que trabalhar menos tempo com ele, mas nós temos que correr mais. Sim. Então, dentro disso aí é o que a gente vem, é o que a gente vem trabalhando. E um case, tem o interessante que tu citaste do Tiago, trabalhou em vários outros estados também, passou, trabalha com todos nós passamos, eu já passei, tu passaste, a gente passa igual e não vai parar de passar, independente do livro. e quando ele chegou, ele fez um bom trabalho no Veranópolis, ele recebeu duas propostas, na verdade, que seria para vir para o aspirante do Grêmio ou para a sub-20 ou P do Grêmio, que seja a sub-23 e a sub-20 do Atlético Paranaense. Aí nós chegamos àquela questão que lembra que a gente trabalhou bastante eu e tu, na questão das tomadas de decisão que tu citaste, que é uma coisa, eu sou um cara que eu não posso pegar e dizer William, Tiago, Michel, vão por aqui, mas eu preciso mostrar, eu preciso mostrar alguns caminhos e lógico, eu vou dizer qual o caminho que eu acho melhor, mas quem vai definir é o cliente. Então, se optou pelo Atlético Paranaense porque foi proposto pelo William Thomas que hoje está no, hoje ele está no Santos, ele, a gente tinha ali uma situação que realmente é muito difícil no mercado, é muito difícil, que é o que os treinadores e preparadores e quem seja da comissão técnica reclamam de não ter espaço, mas ali a gente conseguiu o planejamento dessa chegada dele no profissional, quando se iniciou isso aí, ele iniciou para ir para a sub-20 porque ele estava sendo preparado para ser técnico do Atlético. O Atlético, como vocês sabem, é um clube muito organizado e eles conseguem manter esse planejamento que nos outros clubes é difícil. Então, a gente entrou na sub-20, já estou te dando um exemplo do Thiago, mas dentro de um case já de gestão. Ele trabalhou na sub-20, o que foi feito? Ele ficou de três a quatro meses morando no CT. Ele era o treinador morando no CT porque ele tinha que ver como era o dia a dia, ele tinha que aprender e conhecer a tia do refeitório, o massagista, os atletas, os outros da base que moravam ali, como era todo o funcionamento de todas as pessoas porque ele precisava gestionar aquelas pessoas, ele precisava entender como é cada um para poder fazer um ambiente harmonioso. Então, a partir dali, depois, lógico, ele foi morar num apartamento e ele já vinha trabalhando na sub-20, fez essa transição para o B, que já é uma coisa fixa do atlético, de jogar esse estadual. Muitos atletas da sub-20 dele que ele conseguiu fazer um bom trabalho na 20, conseguiu resultados que não se tinha, na verdade, até então, subiram junto com ele. Então, já vinha numa sequência, é um trabalho, tipo, é uma construção. e aí se pegaram outros jogadores que eram um pouco mais velhos e fizeram aquele time. Até então, quando surgiu a oportunidade de subir, ele subiu e já tinha também uma boa base, subiu um pouquinho também e dentro do trabalho dele ele conseguiu chegar onde chegou. Então, esse é um case que eu posso te dizer, até porque as pessoas conhecem, assim como outros cases que a gente que a gente tem na carreira, assim como o Foma, que foi um case um pouco diferente, mas também uma gestão de hoje uma celebridade que começou comigo lá no início com 13, 14 anos, hoje ele tem 28, teve aquele problema da Chapecoense, mas dali a gente, se fosse pensar só em futebol, para mim, naquele momento que deu o problema da Chapecoense terminaria o meu trabalho, mas na verdade naquela situação ela recomeçou um novo trabalho que eu tive que aprender um outro trabalho para poder fazer uma nova gestão de carreira que hoje está aí o Foma, a gente tem empresas parceiras que trabalham que aí tem expertise exatamente no que ele precisa e eu administro toda a retaguarda junto com essas outras empresas, é um outro case de gestão que a gente pode dizer aí assim como do Tiago mais de 10 anos. Ele está na Chapecoense ainda Luiz ou não está mais? Sim, sim, ele trabalha na Chapecoense, ele é embaixador da Chapecoense. Ah, entendi. E cantor, né? Pois é, eu estava vendo, ele está participando de vários programas aí, né? Como cantor e tal, eu vi aquilo ali na verdade o Luiz é um vencedor, né? É um vencedor, né? Ele, o Alan Rush, o pessoal que sobreviveu àquela tragédia e estão tocando a sua vida. O próprio Alan Rush está no Goiás, né? O Alan estava no Goiás e ele voltou para a Chapecoense. Ah, ele voltou para a Chapecoense agora, né? Isso, voltou para a Chape. Entendi. Então, tu vê, são vencedores, né? O Foma não pôde mais jogar futebol, mas seguiu a carreira dele muito bem, né? Ele está como embaixador de Chapecoense, agora em outro ramo, né? Na questão artística. Então, para te ver o quanto são vencedores, né? Essas pessoas, né? E, claro... Exemplos. Exemplos para nós. São exemplos para nós até... Não porque ele está trabalhando com... Hoje ele é cantor, ele é embaixador, que a linha, na verdade, de visão é a mesma. Ele é um cara que ele se reinventou. Assim como nós. Nós, dentro do futebol, nós temos que nos reinventarmos diariamente. Então, nós temos... Agora, um exemplo. O negócio da pandemia, porra... A gente teve que se reinventar. Ah, mas não dá para treinar, vai ter que treinar de alguma forma. Se é por videoconferência, se é aqui, se é ali, se é sozinho, se não é. Não está trabalhando, vai estudar, é o agente. Não tem lugar para empregar os caras, vamos trabalhar, nos preparando para quando voltar. Sabe? E assim como outras profissões que tiveram que achar uma forma de sobreviver. Ou seja, tem que se reinventar, né? Ó, Luiz, o pessoal mandou aqui, o treinador Chiquinho Lima mandou aqui, o Luiz é um excelente profissional, grande ser humano, apesar de não nos conhecendo especialmente, as referências são excelentes desde que trabalhei no Mato Grosso do Sul. E o Ciro mandou aqui, precisamos sempre manter o mesmo comportamento e humildade independente de onde estamos. Isso é uma grande virtude, viu? Eu concordo muito com o Ciro. Sempre aprendendo no meio do futebol e que nos ensina a cada dia, né? Então, eu também concordo com o que o Ciro disse aqui, acho que independente da situação que a gente está, de onde a gente está, eu acho que a gente sempre deve ser a mesma pessoa, né? Não é porque eu vou lá para o Santos que eu vou mudar ou eu vou lá para o Manchester United que eu vou ser outro cara. A gente, independente da situação, deve ser sempre a mesma pessoa. Também concordo com o que o Ciro disse aí. E isso entra, ô Luiz, agora tu vai, eu quero que tu fale muito sobre isso aí. Tem duas questões interessantes que eu quero que tu fale para a gente entender. Muitas pessoas perguntam, ah, mas vem cá, para mim ser um empresário, um agente, tem que ter dinheiro, preciso de muito dinheiro para isso, porque não é assim, tem essa situação, então eu quero que tu explique isso para nós, né? E outra coisa, eu quero que tu explique que é muito importante também. Esse trabalho de formiguinha que a gente fala do agente, que no teu caso é totalmente diferente, porque a gente já conversou várias vezes e eu entendi como é que é a tua proposta. Tu não é aquele empresário dizendo, não, eu vou te botar lá, me dá 10%. Não é esse trabalho. É diferenciado, é uma questão de gestão da carreira, de traçar planejamentos e metas, de pensar realmente em futuro e de desenhar um plano, né? Então eu gostaria que tu explicasse essas diferenças, tá? Do empresário lá que a gente ouve muito na base, do empresário da chuteira, do empresário lá dos 10% e do agente que realmente se dedica a gerir a carreira do profissional, né? E Luiz, como que se lida com isso com os jovens? Porque a gente sabe o quanto os jogadores se perdem, né? Quando os bons talentos se perdem se você não tiver uma gestão de carreira? A gente já perdeu muitos atletas, já se perderam por causa de má gestão de carreira. Então, fala um pouquinho disso aí tudo pra gente, Luiz. agradecer o Chiquinho, né? Que tinha até pelas palavras. O que o Ciro falou também é importante até dar até um gancho nisso aí. A gente precisa cuidar tanto comissão técnica quanto agente quanto jogador que é uma questão que eu sempre falo sempre falo com meus clientes que eu chamo de síndrome do super-homem. O cara ele tá lá embaixo ele é humilde fala com todo mundo ele atende todo mundo ele tá contigo começa a crescer ele daqui a pouco ele já não fala com o outro parece que ele quer ele começa parece que inflar, sabe? Isso acontece com algumas pessoas isso aí pode ser um tiro no pé se tu te mantiveres como como tu sempre foste lógico algumas posturas a gente é inerente das coisas nós precisamos modificar algumas posturas mas nós temos que ter a mesma a mesma essência então só pra complementar Lucido caso eu me perca ali nas perguntas que tu me falaste eu vou te falar de novo isso aí vai me lembrando primeiro entra na questão da financeira de como é pra trabalhar nessa área é por exemplo pra tu seres um agente não um investidor sim pra tu seres um agente se for falar assim precisa de dinheiro depende 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 por exemplo eu comecei trabalhando eu tinha que achar formas de de falar com as pessoas porque eu não tinha não tinha contato eu precisava ter contato às vezes hoje que a gente fala o contato é o que custa dinheiro por isso que fala assim tem que ter dinheiro tem mas daqui a pouco tu o ideal é tu teres tudo pronto e começar a trabalhar só que ninguém tem tudo pronto então o dinheiro seria importante ele é importante ele ajuda pra tu de repente conseguir acelerar os teus contatos porque hoje a vida é networking não adianta são contatos pra qualquer o contato não é só ter o contato é ter o contato e fazer o relacionamento é passar uma uma ideia de confiança e isso leva leva tempo leva viagens leva isso começa a custar e hoje com a tecnologia esse dinheiro que digamos assim que se precisava ele querendo ou não ele tá encurtando precisa porque o face to face ele não vai não vai morrer nunca mas já encurtou muita coisa então precisa ajudaria mas não é não é fundamental acho que vai vai partir mesmo da pessoa da forma que ela tem de o quanto ela quer é verdade eu acredito nisso acredito no trabalho na perseverança entendi então não é o crucial né Luiz a questão financeira não é o crucial pra se trabalhar nessa área não e vou te dizer vou te dizer isso é um exemplo meu de verdade não vou falar quem é lógico mas quando eu comecei lá bem no início eu escutei isso aí do empresário o empresário chegou pra mim ah tu que quer ser bem assim tu quer ser empresário né eu era bem novinho tu não vai ser empresário como é que tu vai ser empresário se tu não tem dinheiro eu escutei isso também então até então eu tô aqui tentando lutando fazendo meu trabalho 15, 16, 17 anos depois que o cara falou isso o cara continua aí tá no mercado tá no mercado aí ainda trabalhando bem mas a gente também tá trabalhando todo mundo colega a gente trabalha agora tu vê né o que que ele deve pensar hoje né pra te ter uma ideia né e Luiz então explica pra gente essa questão agora de como gerir um atleta daqui a pouco como tu já pegou por exemplo o Anderson que estourou lá com 16 anos como é que faz pra gerir uma carreira dessas com a família daqui a pouco não é de uma situação das melhores daqui a pouco vê um monte de dinheiro de uma hora pra outra daqui a pouco não deixar de subir a cabeça e não se perder na carreira o que que se faz nessas situações Luiz esses jogadores quando são mais jovens que tu tinhas perguntado eu vou dizer que é um ele te consome bastante ele te consome bastante do teu tempo principalmente porque hoje tu sabes né o tempo é dinheiro só depois de uns anos que eu comecei a entender quando eu via lá o Chapolin e ele viu o time is money oh yeah eu não entendi hoje eu entendo então a cada minuto de qualquer pessoa a gente vale dinheiro a gente tem que então assim é complicado porque não vou falar em função do Anderson em si vou falar num todo de como como a idade de base o mercado na verdade com base o mercado prostituiu digamos assim os jogadores e as famílias então por exemplo hoje o jogador ele chega pra ti parece que tu precisas tu entras ali na verdade tu não és o agente do cara tu entras ali tu és o cara que vai resolver a vida do cara aí o que a gente pensa vai resolver a vida do cara como? empregando o cara ele jogando e ganhando dinheiro não eles querem que a gente entre resolvendo a vida pagando o telhado da família que quebrou porque teve granizo a gente não tem nada a ver com isso ah mas é porque eu preciso de um tênis aí eu preciso de um boné isso que eu tô falando lógico às vezes muitos jogadores podem vir a não gostar mas isso são coisas que eu tenho como processo aqui da empresa processo que é de procedimento de trabalho o time nosso de agente sabe a gente expõe isso nós não somos investidores nós somos prestadores de serviço o que que acontece com isso aí no momento que a gente tem uma inversão porque no momento que a gente pega e começa a trabalhar pro cara a gente trabalha pra ele pra ele render e dali a gente ter um retorno aí a gente tem que dar dinheiro pro cara então eu não entendo eu trabalho pra ele e ainda dou dinheiro sabe nós pensamos dessa lógica aí tu vai ver do outro lado vai pensar outros tipos de agentes que se colam também investidores nós temos investidores aí eles fazem esse tipo de trabalho mas por exemplo tem pessoas que não conseguem chegar no atleta eles não conseguem ter o atleta sim ou seja eles daqui a pouco vão ter que ajudar faz um agrado faz outro pega isso é um exemplo eu não gosto porque parece que tu estás comprando a confiança do cara e futebol tem que ter confiança não adianta os caras porque a gente vai trabalhar o dia a dia é eu vou trabalhar contigo é a tua vida consequentemente a tua vida crescendo é a minha eu tenho que ter confiança a outra que aí eu já começo não é uma parte de comprar confiança é a parte de proteger o teu negócio que seria assim nós trabalhamos aquela dificuldade com os caras vem levando 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 quando vê o cara estoura aí quando estourou o que vem? vem alguém de helicóptero aí ele vem de helicóptero e fala te dou um carro aí o jogador chega e fala me dá um carro porque o tal cara vai me dar e eu já vi diversos exemplos então vai lá pega o carro do cara ele pegou o carro do cara hoje ele deve andar de moto ou de Uber porque aquele cara que deu o negócio pra ele ele tava o que? o cara tava bem naquele momento se o cara não estourou os caras não vão eles não continuam se tu sentares com o empresário aqui e ele falar não eu continuo a gente pode pegar e pontuar porque eu conheço vários exemplos de vários empresários e eu pontuo tal empresário deu esse dinheiro pra esse cara alguns deram certo deram pra esse cara aqui e esse cara hoje tá ali olha ali vai lá e pergunta pro jogador não escuta o empresário pergunta pro jogador o que que aconteceu porque ele é que sentiu e também pergunta pro empresário que a gente tem que ver os dois lados aí tu achas alguém que tava no meio ali pra gente ir na prova real que a gente faz na matemática na escola então assim esses caras esse tipo de atitude elas elas quebram a gestão de um trabalho a médio ou longo prazo e aí chega numa hora que a gente tem que ficar se protegendo aí é a hora que a gente tem que tá calçado com o contrato a gente tem que tá calçado principalmente antes do contrato com a confiança porque a gente sabe né William que essa questão de confiança não é que cada um tenha que nem os caras falam cada um tenha seu preço eu não penso nisso sabe se a gente for ver esses dias eu vi uma live até junto com um psiquiatra junto com um médico que é amigo meu de infância e ele até fez uma brincadeira assim sobre essas coisas ele falou assim os caras estavam estavam falando o cara ele é endócrino só pra gente traçar um paralelo ele é endócrino e o psiquiatra falou pra ele assim se eu te oferecer agora que tu comas um um Big Mac um sei lá um Burger King com quatro fatias de bacon com não sei o que não sei o que um baita sanduíche que todo mundo tu fala se o cara tá com fome o cara vai lá e come ele ali ele não vai falar na hora que ele diz eu vou comer ele é um endócrino e ele sabe que não pode comer e o cara na hora já falou não, não vou comer aí o psiquiatra falou pra ele assim olha só então eu vou te dar esse mesmo Big Mac aqui mais um milhão de reais aí o cara o que? ou seja não é que ele vai pegar um milhão mas as pessoas funcionam com gratificação então se querendo ou não é o que acontece no futebol a gente tá ali o cara vai lhe oferecer o sanduíche não, não quero porque eu tô fazendo a minha dieta aí o cara vai lá e dá um milhão que é um carro um apartamento ou não sei o que aí o cara vê assim puta ele começa a pensar não, mas aí lá atrás a família minha família eu vou ajudar lá na frente pode ser que eu não tenha sabe então esse tipo de situação é complicado então se nós não tivermos aí que eu digo nós o atleta ou a comissão técnica que seja nós não tivermos bem alinhado bem claros o que tem lá na frente aí o cara tá cada vez mais suscetível a aceitar um dinheiro é certo ou errado aí só cada um que agir vai dizer aí surgem as diversas histórias que todo a gente tem senta com a gente e pergunta se ele não teve no mínimo de 5 a 10 balões que ele tomou isso tá no tá no nosso dia a dia e é uma coisa que também tem uma coisa que acontece assim que a gente trabalha não é só o jogador ou a comissão técnica também ou a gente o ser humano a gente trabalha com frustração diária a frustração não é porque o cara te deu um balão ou não é porque a gente tenta as coisas e não dá tenta e não dá tenta e não dá agora deu ah mas no outro dia agora já não deu então esse tipo de frustração o cara também pra chegar ele precisa saber lidar tem que saber lidar com frustração se não não consegue trabalhar numa carreira que pra nós William é difícil como tu falaste se a gente pegar como números hoje vamos pegar números porque hoje hoje é tudo é tudo estatística se a gente pegar treinadores e preparadores físicos e auxiliar o brasileiro geralmente o brasileiro quer trabalhar só aqui no Brasil eu já acho que o mundo é maior que só o Brasil mas tudo bem a maior parte pensa nisso e aí tem que se preparar pra trabalhar fora tu sabes disso tu estudas bastante tá estudando outras línguas isso aí é importante se tu pegar e trabalhar só aqui os caras querem trabalhar em alto nível alto nível nós temos alto nível que eu tô falando de séries se paga ou não paga se fica devendo se não paga o acordo daí é outra discussão outra história a gente tem 20 clubes ou seja trabalhando nós temos 20 preparadores físicos 20 treinadores 20 auxiliares técnicos se o treinador levar 2 auxiliares a gente tem 40 40 quando puder levar quando ou seja a gente tem 20 vagas com preparador físico no Brasil aí na série B a gente tem mais 20 e na série C que já começa mais 20 então entre A, B e C a gente tem 60 quantos preparadores físicos tem no Brasil querendo chegar 60 só numa cidade entendeu então tá tem aqueles caras que estão transitando eles sai um treinador aí entra outro às vezes não consegue levar o preparador físico que já tá lá sabe então por isso que eu falo pros caras eles começaram a olhar com os números como vocês acompanham com o GPS vocês tem que acompanhar a carreira de vocês tem que enxergar dessa forma é muito mais é melhor que vocês tentem olhar o mundo se preparem pro mundo todo do que se prepare só pro Brasil quer focar no Brasil beleza foca no Brasil mas abre teu leque pro restante do mundo se não se tu não fizeres nada aqui tu vai o que vai começar do zero pra ir passar a ver se vai conseguir trabalhar ver tu olha esse pouco pouco tempo não já faz 3 anos que a gente se conhece já passar por quantos lugares na verdade 2 né fora do Kuwait o Kuwait voltei pra Santa Catarina o Mercílio Luz e vim pro Japão já então no terceiro ano três anos dois clubes fora e tu estás num país que eu sinceramente acho top eu sempre gostei desde pequenininho sempre gostei me lembro de ti por esses últimos dias eu me lembro de ti todos os dias porque eu vejo isso não é é isso aí eu me lembro assim porque eu vejo um seriado na Netflix que é o último o último dragão e ele passa do Japão e ele tem uma ligação forte no Japão ele tá no México mas tem uma ligação então eu gosto disso aí vai acabar daqui a pouco porque vem sendo grande ele vai terminar mas é uma coisa o Japão é um lugar extremamente organizado e é uma coisa que pra mim quanto mais metódica as coisas forem pra mim ótimo muito metódico Luiz até demais tem que ter calma o brasileiro o brasileiro que chega aqui quer fazer do seu jeito não consegue vai embora porque não aguenta é muito diferente é muitas regras muitas normas e por exemplo uma coisinha simples tá no Brasil tu pode botar o carro em qualquer lugar na rua em cima da calçada aqui se teu carro estiver estacionado do lado do cordão na calçada tu já tá multado então só isso é uma coisinha só de lixo por exemplo a questão do lixo tu não separar tu toma multa eles não recolhem teu lixo então é um país assim que tem um sistema invejável pra muita gente e por isso que é um país limpo não tem violência é um país que desde que eu tô aqui eu não vi nada de violência até hoje então na verdade deve existir mas a gente não nem ouve falar então é um país realmente diferenciado você paga daqui a pouco o imposto mais alto mas você tem muita muito tem tudo você não vê um buraco numa estrada você não tem um problema então é um país funciona porque tem tem regra e a gente claro numa gestão nossa pra trabalhar com pessoas aqui o brasileiro não falando mal mas falando mal eu sou brasileiro também o brasileiro não gosta de regra não a gente não gostar ele não segue parece que ele faz questão de não seguir as regras quando tu colocas uma regra o cara olha de olho torto não consegue questionar porque ou seja quando a gente vai fazer um planejamento a gente tem uma regra a gente pode mudar só que pra mudar a regra a regra que eu e tu combinamos nós temos que sentar e mudar a regra não que tu mudares do nada ou eu mudar do nada e aqui não adianta aqui por isso isso é importante os profissionais escutarem que depois falam ah mas vocês não conseguem colocar em tal lugar não é que nós não conseguimos esses dias chegou uma demanda pra nós pediram um jogador não me lembro pra qual país e os caras falaram assim pode ser qualquer nacional olha só precisa ser rápido a gente precisa fazer o negócio rápido pode ser qualquer nacionalidade menos brasileiro menos brasileiro essa foi a demanda que chegou porque eles falam que o jogador brasileiro é complicado pra negociar os clubes brasileiros são muito difíceis pra negociar que demoram pedem muito e o agente também complica ou seja será que a gente também já não tá complicando isso é coisa que a gente nós aqui também refletimos quando chega nisso aqui porque não é que nós estejamos nós não somos totalmente é é sabemos tudo não é nós vamos aprendendo com o dia a dia então sim é uma coisa que é que é complicada sabe a gente a gente sofre uma a gente sofre uma como é que vou dizer um preconceito digamos assim no exterior porque o brasileiro não costuma se preparar a gente fica bravo porque entra um argentino e entra um uruguaio e não entra um brasileiro os treinadores porque que argentino e uruguai trabalham o mundo todo uma porque os caras se preparam pega o uruguai o argentino os caras estão se preparando eles falam inglês eles falam espanhol já que é a língua deles daqui a pouco eles falam italiano sabe e estão se preparando e fazendo cursos como os caras aqui já estão começando a fazer eu vejo já até rápido o pessoal está se qualificando está se qualificando essa geração nova que está vindo está se qualificando e é importantíssimo muito bom isso só que a gente tem que pegar e ficar próximo dos caras e a adaptação o argentino se tu colocares ele dentro de uma bolha para trabalhar ele vai trabalhar não vai reclamar o uruguai claro alguns sim a gente não pode falar por todos mas eles são muito mais adaptáveis do que nós eu acho que nós temos que mudar um pouco dessa cultura a cultura nossa para nós podermos ter mais resultados então não é hoje só estudar só saber a parte técnica a parte a gente tem que ter essa outra parte de gestão de pessoas tem que ter a parte técnica é importante línguas é importante e nós olharmos para nós mesmos e modificá-lo nos adaptarmos a algumas outras culturas estamos abertos para se adaptar sim Luiz explica para a gente mais essa questão da diferença entre o planejamento de uma carreira com solidificação e tempo ou por exemplo esses empresários assim de momento essa coisa de 10% explica para o pessoal entender essa diferença da maneira que tu trabalha das maneiras que as diversas maneiras que existem de agenciamento a tua a tua live ela passa de uma hora ou não ou ela cai em uma hora isso ela vai fechar então vamos fazer o seguinte tu já pensa na resposta que eu fiz a pergunta aqui agora eu encerro ela aqui e eu já abro outra o pessoal já entra e aí tu já entra falando nesse assunto que a gente fechou uma hora aqui bom que tu falou beleza já aguardamos vocês todos aí na próxima live que eu já estou abrindo beleza isso aí eu já estou abrindo